O que ele tava escondendo? Três Old Spice, tudo isso pra isso hein Puxa vida No primeiro andar parece-me que é o pior de todos os locais de tortura Que tem umas solitárias Pô, dá até medo desse lugar Maldito mesmo Não tem quase espaço pro preso Só os solitários Vê se tem coisa interessante Abrindo tudo Só uma cadeira E neste corpo, nós vamos encontrar uma armadura que é igual a nossa E também Um item Ó, não tem como pegar esses itens Isso é muito pesado É muito pesado É uma armadura igual a nossa que a gente usa com o cavaleiro O item Burden O item Burden tá lotado Não tem como eu pegar hein pessoal E um item que só dá pra usar com o personagem feminino Não tem nada ali que interessa pra gente Não tem nada ali que interessa pra gente Essa é a grande verdade Ali não tem nada Ali não tem nada Opa Opa, tem um inimigo aqui na frente Tô ouvindo o sininho Pra não andar de baixo Certo Pro fundo Tem uma porta semi-secreta Aqui nós já avistamos Essa parte Avistamos aquela Armadilha ali da frente Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona Essa parada Eu não tô podendo carregar mais nada E agora hein Pelo menos arma eu não tô podendo pegar não Ih, não tô podendo pegar é nada É o que eu tô vendo Tem que me desfazer de alguma coisa O que que eu posso me desfazer hein Vixi Maria Modern Catalyst Já tenho dois Ih, o que mais Shard of Lightstone Qualquer coisa eu Me desfaço de mais itens depois Se bem que A única coisa que me interessa nesse momento É poder pegar As chaves Pra eu poder passar essa fase Depois eu posso voltar e pegar os itens Sem problema Vai meu querido Corre Nossa Ataque correndo e ataque forte É assim mesmo Eu não posso pegar Puxa vida Bom, acho que eu vou tirar o peso do personagem E acabar usando aquele outro anel Anel da força circulando Shard of Lightstone Essas celas todas vazias Não tem nada Ah, na última tem Ai Não que não Soldier Soul Essa portinha já abre Certo Teria como eu recuperar As minhas armas Vou lá pegar de novo Vamos simplesmente pegar essa arma Que tá aqui no fundo Senão ela vai ficar flutando Ai Eu não sei se desaparece Estoque Pra cá Wooden Catalyst Ah, esse eu nem precisava ter pego de novo Peguei de besta Eu já tenho outro Vou jogar fora De novo Drops Achei, ainda tô pesado Agora vai Agora vai E essa pequena cutscene foi só pra mostrar que tá funcionando a armadilha que tem ali na frente Que armadilha que é Que armadilha que é Fica soltando Um monte de dardo Direto Só vai pegar o item que tem nesse corpo Com a chave Se quiser Se quiser Quem faz speedrun Ou quem não sabe o esquema de pegar a chave e abrir o corta caminho lá por cima É Você pode passar por aí Mas é bem perigoso Você tem que esquivar bem na hora certinha Dá pra passar Da primeira vez que eu zerei Eu passei Desse jeito aí Eu morri umas 15 vezes Mas eu consegui passar Eu não sabia que tinha como Burlar Esse esquema Mas como a gente já pegou a chave lá embaixo É só voltar Pelo caminho Porque agora vai dar pra abrir O outro caminho alternativo Que é mais fácil de passar Bom, já que eu tô voltando Acho que seria bom Seria bom Eu voltar Para Nexus Guardar os itens Voltar pra Nexus é rapidinho Vou lá guardar os itens Aí eu não preciso ficar usando esse anel da força circulando Eu acabei pegando muita coisa Rapidex Fazer o caminho de volta Simples assim Mesmo que o episódio fique grande Mas pelo menos fica completo Pra cá Opa Se ela é errada Return to Nexus Eu vou desguardar aí Todos os itens que coletamos Durante todo esse espaço Agora sim A gente tá bem pertinho De enfrentar o chefe da área Essa área aqui é tão vasta E extensa Depositar um item E colocar Tudo isso Todas as pedrinhas E As armas Que nós não vamos usar mais Acho que a Crescente Falcon Tá a mais Tirar Stock Claws Heavy Crossbow Armadura de Assassino Wizard Black Wizard Black Ae Acho que eu vou deixar a Falcon Só pra recuperar meu MP Ou não Qualquer coisa eu uso a Fresh Spice mesmo E é nóis Dá pra ocupar um levelzinho Vou colocar mais um de Endurance Opa Vamos lá na Torre de Latria novamente Olha aí o Old Kingdoron Que armadura hein pessoal Só fica desprotegido ali no joelho Como foi de fazer uma armadura Esqueci de fazer a parte do joelho Opa Tá falhando a HDMI Calma aí O negócio tá ficando perigoso Você é louco Vamos fazer o mesmo caminho né Só pra chegar até lá de novo Vou vir correndo Como agora já tá aberto Tá de boinha Tudo de boinha Acho que bem direto Só fazer esse caminho Oba Deixa eu colocar o anel de novo Great Strength Colocar o resto da armadura Tá certo Lembram dessa parte? Então Aquela chave que pegamos perto da armadilha Lá na ponte Que ficava atacando os dardos Pra abrir essa porta Tanto essa porta Quanto a outra Tá aí E o inimigo lá do fundo Já tava atacando magia Pegamos no pulo O outro já tava chegando Pelo outro lado Já tem outro item Posso pegar todos os itens Guardei tudo mesmo Tão bastante item burden agora Vamos abrir esse portal Abrindo esse portão A gente não tem que manjar Tanto da esquiva Dos dardos A armadilha lá E aí Pronto Simplesmente puxar a alavanca E pegar os itens Que tão ali na frente Sou Clever hat ring Esse anel Tem o efeito parecido com aquele anel da lágrima vermelha Quando você tá com pouco HP aumenta Seu poder de ataque Bom pra caramba Stone of Ephemeral Eyes Que profundo Ali tem outra Stone of Ephemeral Eyes Vim por aqui que é mais fácil de pegar Aí ó Vamos vindo pelo cantinho De buenas Dá até pra ir correndo Isso mesmo Subir Recomendo você parar na frente de onde você quer subir E dar um toquinho pra cima Ó Aqui não dá Pronto Tenho medo desses lugares que vocês nem imaginam O lugar de queda Desde o Mega Man É o lugar que eu menos gosto Mega Man que tem umas telas de vento Rapaz Tem o trauma daqueles mapas lá Vindo pra cá também De boinha Mercury Mercury Rappier Simplesmente voltar agora Aí Pegamos tudo Tá bom Agora Estamos perto do chefe O chefe Tá ali naquela igreja Primeiro vou chegar pra cá Pra matar um Red Phantom Que tem no meio Tão camuflado Que tá até Invisível O bicho Pra matá-lo é simples Quer dizer Eu acho que é simples Ele usa uma Uma daguinha Não tão forte Assim Oba Trigou Apelúncio Pronto Tá aí Dropou tudo isso Que vocês viram E É o seguinte Dá uma voltada Porque esse chefe Que tá chegando Ele tem Uma peculiaridade Importante Que não dá pra matá-lo Sem antes matar Quem tá controlando ele Tá nessa parte aqui de cima Subi na torre Da direita Segui por esse caminho Mais uma vez Da primeira vez Que eu joguei Eu me ferrei Todo Porque eu fui Matar esse chefe Sem antes Fazer isso Que eu tô fazendo Agora Sem antes Matar Quem tava Controlando ele Eu matei Três anos Seguida Aí ele Sempre voltava Matar Esse maluco O que? O que você quer? Eu sou um servidor humilde Eu não desejo interferir Eu não vou causar você problemas Eu não vou Pronto Matamos Que que vai acontecer Ele tava mentindo Cês viram que ele tava mentindo Falou que não tem nada a ver Com o negócio Que não sei o que Sou só um servo É nada Não esqueçam de matar Esse bicho Se você tiver jogando Beleza Que a gente Dá uma caidinha Bem em cima do item Widow's Lotus Caímos de novo Na pedra Antes de ir pro chefe Agora já estamos aptos Para derrotá-lo Eu vou pegar um item Que tem do outro lado É um catalisadorzinho melhor Do que o que a gente tem Nem precisava pegar mas Já que eu tô pegando Tudo dessa torre Agora estamos vindo pelo lado Da torre esquerda Da catedral Só pra pegar um itemzinho Todo esse rolê Vindo Vamos vindo Aê Silver Catalyst Depois eu olho Tem esse catalisador De prata E tem o de madeira Com certeza De prata Vai ser melhor Só voltar Desse lado esquerdo Não tem como Cortar a caminha Tem que andar tudo Acho que eu vou comprar Mais um feitiço É Eita Vim pro lado errado Vou comprar mais um feitiço Que é O encantamento Da espada Usar a espada encantada Em vez de ficar usando Aquele turpentine Acho que eu vou usar Um turpentine agora Guardar esse Widow's Lotus E colocar Um turpentine Fresh Spice Recupera a nossa mana E vou um pouquinho mais pra frente agora Oba Bom sinal O caminho tá livre Tá services Um turpentine Um turpentine Beleza, chegamos no chefão Se chama Full Idol Chegando nele, não tem problema A gente pode ficar de boa Só não chegar perto dela A gente pode se mover livremente Vou matar tudo que tem no caminho Porque a gente vai precisar se locomover nessas partes Vamos quebrar tudo Certo Matar todos os Draglings Que estão fechando o saco aí no caminho Eu vou fazer o que? Chegar nesse canto Ela vai ficar atacando magia Mas não tem problema Ela não se mexe O que eu vou fazer? É só o Terpentine mesmo? Acho que é Tem que ficar esperto Porque tem que pegar O item que está naquele corpo Antes de matá-lo Beleza, pessoal? Então, bora lá Vamos pegar o item do corpo Cris Blade Já sai correndo Vou ficar atrás dessas pilastrinhas E como é que você vai identificar Qual que é a A Full Idol de verdade É que soltar É que soltar A magia mais grossa Mais forte Beleza Vamos ver qual que está soltando A magia mais forte Aquela lá da frente Uma coisa que pode te ajudar Se você estiver com dificuldade Simplesmente você colocar um arquinho Cadê o arco? Cai o arco E ir matando E atirando Nas falsas Porque ela vai sumir Se você atirar Ela para de atirar Também Porque ela é mais uma falsa Cadê a outra? Opa Tem outra aqui Essa falsa também Vixe maria Pronto Só falta aquela ali da frente Aquela que é a verdadeira né? Ela mesmo Chega nessa Como ela é palca Vai sumir Opa Vamos lá matar logo Opa Isso não é bom Voltar Como que a outra ali Não sumiu Pelo amor Foi embora É hoje Nossa Conseguimos matar Fuaido Embrus Um chefão De Dark Souls De Demonstruz Fuaido Derrotada Bela peleja Pessoal Tudo bem Os itens Que tinham Já pegamos Só falta esse item Deste Soldadinho de chumbo E bora Agora pro altar E bora agora pro altar Que suspen optei E Nada V참 Deja Vá 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 Tudo bem Matamos a Full Idol Chegamos em Torre de Latria Segunda parte 3-2 agora Mundo 3-2 Vamos chegar na Artstone Pegar a alma dela Doll Demon's Soul E eu vou terminar o vídeo por aqui Antes que dê algum shavu, beleza? Aí no próximo eu escolho Da onde que a gente vai Da onde que a gente vai explorar A gente vai zerar E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou, joinha, favorito, comentário bonito E se inscreve no canal se ainda não é inscrito Um forte abraço de Japa, William Falou! Tchau!